Música 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 Obrigado. 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 Não parece o Zé Droguinha da Bahia? Parece o Zé Droguinha da Bahia, a Jornalá. Mas aqui no Sul, gente assim parece blogueirinho. Blogueirinho do Sul é assim ó. Mas deixa eu ver. Pessoas, deixa eu ver uma curiosidade que tem. E assim, vamos encerrar a primeira edição de Curiosidades de Gloripa, ou seja, o novo capital de Santa Catarina. Tchau galera, até o próximo vídeo.